Legendas por TIAGO ANDERSON A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Rafa, ele vai de når? Oh, nossa, ele não vai de fora. Você já está lá? Sim. Agora vamos lá. Agora vamos lá. Sim. Vamos lá? Pela não, não pode ficar assim? Não! Vamos lá! o 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 mas não é muito legal vamos lá 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 Sim, sim! Sim! Certo! Valeu, tem que verão, não posso jogar? Mas vai jogar. O o óleo era azul. Margarly! Sim, vamos lá. Aisôr, aisôr, aisôr. ai senhor ai senhor você se livrime de uma tua boa ai senhor vai tomar vai tomar vai 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 É bom, é bom. É bom, é bom. Então, vamos lá. Beleza Você vai ficar com o navio que o de cela que alguém vai dar a vocês a pessoa a pessoa você vai ficar com o navio e a pessoa a pessoa o que vai sair se morrer Boa Boa Deixa eu ver dessa Você é bom Deixa eu ver dessa Eu vou ver dessa Eu vou ver dessa Vamos eu vou ver Eu vou ver dessa Deixa eu ver Como é? Aqui Isso aqui Vamos ver Aqui Aqui Eu quero sair doido O que é? Eu vou pegar um pouco pra mim, é? Vai, vai. Eu vou pegar um pouco para mim, é? Vai. O que é isso? Nós vamos pegar um pouco. Eu vou pegar isso aqui. Ok, ok. Ok, ok. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Como é que eu vou me pôr? Lá eu vou me pôr em New York. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Deus te abençoe. Simulha Rahman Rahim Tô e... Não, não é? Não, não, não é? Não, não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não, não! Não, não! Seu desigar! Deixas degua! Deixas degua! Deixas degua! Deixas degua! Deixas degua! Deixas degua Ok, vei, mais um pouco, de uma força boa Quero ver... andando... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. . 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 .. Vamos ao passo a passo, vou deixar de novo em queiro. Um dia, um dia e um dia, um dia e um dia e um dia. Nós vamos lá. No momento de irmos a casa. . 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 O que é isso? 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 O que é isso?